Santa Morte, uma pá de armas Muita treta, a família chora nesta guerra E os amigos sumirão daqui E a saudade que não tem fim A mãe se ajoelha, seu filho está estendido Deu mole com a facção, foi cobrado pelo vacilo O comando aqui é mato, o crime é aquilo Se entra, segura a pemba ou já sabe o seu destino A poesia pulsa no sangue, o sangue escorre na rua como luxo ao ostentar Se a guerra continua, a facção executa, o Estado executa E Deus lá no céu, triste com suas criaturas O amor aqui sangra, assassinado pelo ódio